Vem aqui comigo, qual é o valor dessa expressão aqui, 25 menos menos 5 ao quadrado. O que vocês acham? A, B, C ou D? Eu deixei essa questão aqui na aba comunidades, aqui no meu canal, deu o que falar. Então apertem o pause e tentem resolver sozinhos. Deixem a resposta de vocês aqui nos comentários, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vem comigo! As inscrições para a turma do meu novo projeto, que é o Matemática do Zero para Concursos, irão abrir dia 1º de abril. E para você que se matricular nessa turma, terá direito a um super bônus, que é um grupo de alunos exclusivo de monitoria, diretamente comigo, para você tirar todas as suas dúvidas sobre o material do curso. Ou seja, eu não vou te abandonar nessa caminhada, eu vou te acompanhar de perto. Você coloca a sua dúvida lá e eu respondo, simples assim. Então aproveita, porque as inscrições irão iniciar dia 1º de abril e as vagas são limitadas. Garanta agora a sua vaga entrando no grupo prioritário de pré-matrícula. Basta clicar aqui no primeiro link na descrição. Bom, chega de papo, né? Vamos para a resolução da questão. Nós temos aqui, ó, 25 menos 5 ao quadrado. Veja bem, aqui é que está a pegadinha da questão, onde todo mundo erra, é nessa potência aqui. Por quê, professor? Preste atenção. Vou mostrar para vocês aqui três casos, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado. Veja bem, nesse primeiro caso aqui, ó, não tem o parênteses. Tem aqui, ó, menos o 5 ao quadrado. Aqui o menos 5 está entre parênteses, beleza? E aqui está entre parênteses, porém o expoente está dentro dos parênteses. Veja a diferença. Nesse primeiro caso aqui, só o 5 está ao quadrado. Eu posso até escrever essa potência aqui como menos 1 vezes 5 ao quadrado. Aqui, ó, o menos, é, está fora dos parênteses? Não tem parênteses aqui. Ou seja, só o 5 está elevado ao quadrado. Então, se ficaria, ó, 5 ao quadrado, não é 25? Menos 1 vezes 25, menos, menos 25. Então, essa primeira potência aqui, ó, menos 5 ao quadrado, só o 5 está elevado ao quadrado. Então, vai ficar menos 25, beleza? Aqui não, ó. Menos 5 está entre parênteses. Ou seja, o menos 5 está elevado ao quadrado. Isso significa que é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. Então, nesse caso aqui, ficará mais 25. Nem precisa escrever o sinal de mais, né? Quando não tem sinal antes do número é porque é positivo. Isso aqui é 25, ó. Menos 5 ao quadrado é igual a 25, beleza? Agora, o nosso caso ali, ó, menos 5 ao quadrado. Professor, mas está entre parênteses. Beleza, mas tem alguma potência aqui, algum expoente aqui fora dos parênteses? Não. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa disso aqui, desse primeiro caso, só que está entre parênteses. Somente o 5 está elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir esse sinal de menos e ficasse entre parênteses aqui, ó. Ficaria o quê? Menos 5 ao quadrado, 25, beleza? Só que está entre parênteses. Porém, o expoente está dentro dos parênteses. Então, vamos lá. 25 menos menos 5 ao quadrado. Vai ficar o seguinte, ó. Vou repetir esse 25 aqui. Aqui, ó. 25. Esse sinal de menos aqui, eu também vou repetir. Vou abrir parênteses. Menos 5 ao quadrado, aqui, ó. Menos 25. A gente acabou de resolver isso aqui. Ó. É menos 25. Vou repetir esse 25 aqui. Menos vezes menos aqui é mais. 25, eu repito. 25 mais 25 é igual a 50. Ou seja, o valor dessa expressão, 25 menos menos 5 ao quadrado, é igual a 50. Quem marcou 50 aí, ó. Na arma comunidade, trabalha em tua questão. Beleza? Cuidado para vocês não caírem do cavalo com essas questões envolvendo potência. Se quiserem tirar um print aqui, ó. Porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever, né? Também não esqueça de compartilhar com, no mínimo, aí, dois amigos de vocês que estão estudando para concurso. E ajudar o nosso canal a crescer. Valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.